E nessa noite eu tenho uma palavra do Senhor para os nossos corações, né, algo que Deus tem ministrado ao meu coração, diante do cenário que nós estamos vendo no mundo, queridos, a nossa tendência muitas vezes é tirar o olhar de Deus e colocar o olhar nas circunstâncias, e quando assim o fazemos, nós desanimamos, né? Então, nesta noite, talvez eu esteja falando para alguém que está muito preocupado, né, alguém que está desanimado, alguém que está decepcionado, alguém que recebeu uma notícia não muito boa, mas eu quero dizer para você que esta palavra, a palavra do Senhor, tem todas as respostas que nós precisamos para as nossas vidas, e nesta noite eu gostaria de meditar com você sobre o seguinte tema, o problema do desânimo e a resposta de Deus. Você pode repetir comigo? O problema do desânimo e a resposta de Deus. E nós vamos ler a palavra em 1ª reis 19, né, 1ª reis, abra sua Bíblia aí, 1ª reis, capítulo 19, e nós vamos ler de 1, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E tornou a deitar-se, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tomou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho, amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, através da tua palavra, pois assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, conforme falamos anteriormente, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela tem resposta para todas as situações da nossa vida, né, para todas as situações da nossa vida, Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E nessa noite eu gostaria de falar novamente, retornando ao tema, né, o problema do desânimo e a resposta de Deus. E quando nós vamos pesquisar no dicionário, né, o que vem a ser desânimo, né, tem pessoas que estão tão desanimadas, que elas estão até sem força para falar desânimo, né. Desânimo é falta de energia, falta de vigor, né, é fraqueza, desânimo. Mas ao contrário do desânimo, é a palavra entusiasmo. Entusiasmo, nesta palavra, no grego, nós temos uma palavra teos, teos no grego significa Deus, Deus dentro de você. E quando Deus está dentro de você, não importa as circunstâncias da vida, as situações da vida, você se torna uma pessoa entusiasmada, Porque esse entusiasmo não está baseado na tua força, naquilo que você pode fazer, naquilo que você tem ou deixou de ter, né, Esse entusiasmo é justamente Deus vivendo dentro de você, que te torna uma pessoa entusiasta, entusiasmada com a vida, né, com a energia, com vigor, né, que vem do Senhor, né. E eu estou muito feliz que tem uma colega aqui, Cirlei, colega amada, que acabou de entrar, Cirlei, seja bem-vinda, né, Trabalhamos juntos e que delícia ter você aqui também com a gente, seja muito bem-vinda. Então, entusiasmo, né, é a palavra-chave, quando nós temos Deus na nossa vida, no nosso coração, independentemente das circunstâncias, Nós nos tornamos pessoas entusiasta, entusiasmada com a vida. E o texto que nós lemos, ele relata exatamente sobre essa situação, né, creio que os nossos queridos que estão junto com a gente nessa noite, Conhece bem a história, né, de Elias, né, quem foi Elias? Elias foi um homem, né, um profeta de Deus, que falou em nome de Deus, E quando ele se apresentou como profeta, né, Deus fez maravilhas através da vida de Elias, né, E a cidade, o país de Elias estava vivendo, né, por uma situação muito difícil, havia um rei que estava reinando, E esse rei, ele tinha um coração mau, ele era casado com uma mulher que o influenciava de forma negativa, O nome dessa mulher era Jezabel, né, Jezabel, e Elias era casado com Jezabel, E ocorre que Elias, né, o rei Acabe, né, estava colocando o povo de Deus em dura serviço, Então, Elias foi até Acabe, né, e ele, então, propôs, no capítulo anterior, no capítulo 18, Você pode depois fazer essa leitura, calmamente, na sua casa, né, sobre esse profeta Elias. E aí, o que aconteceu? Elias foi a Acabe e falou com Acabe. Tá bem, então, nós vamos ver, né, quem está de fato adorando o Deus verdadeiro, Porque Acabe estava adorando outros deuses, e Elias estava adorando o Deus verdadeiro. Então, naquela situação, né, se juntou 450 profetas de Baal, que era um Deus falso, Que o povo de Acabe, né, estava adorando, e 400 profetas de Azera. Imaginem vocês, queridos, uma multidão de homens, ao todo, 850 homens, E eles começaram, né, qual foi a orientação? Que o Deus que derramasse, né, que mandasse, enviasse fogo do céu para consumir toda aquela oferta Que no passado eles faziam, né, o holocausto, colocava o cordeirinho ali, a fogueirinha, Todos vocês conhecem bem essa história, né, e aquelas ovelhinhas, elas eram colocadas em sacrifício Do pecado que o povo cometia. Tanto que quando Jesus veio, né, ele tomou o lugar dessa ovelha, desse cordeiro. Ele se fez cordeiro por nós, né, em nosso lugar. Então, aquela multidão de homens se reuniu e começou a gritar, né, Ficaram o dia inteiro pedindo que mandasse fogo do céu, e clamando, e clamando, E diz a Bíblia que eles chegavam até se retalharem entre si, se cortarem, pedindo para Baal, o Deus Baal, O Deus Azera, para mandar fogo do céu. E diz a palavra que nada acontecia, que nada acontecia. E aí, então, entra Elias, o homem de Deus, o profeta de Deus, o enviado de Deus. Então, ele chega ali naquela situação e ele faz uma oração e pede ao Deus verdadeiro Para vir e consumir com fogo do céu aquela oferta. E a palavra diz, aquele holocausto, aquela oferta que eles faziam em prol dos pecados. E aí, o que aconteceu? O Deus de Elias, o Deus verdadeiro, o único Deus, mandou fogo do céu E todo aquele holocausto foi consumido. E ele ainda mandou jogar água ao redor para provar que o Deus que ele servia Era o Deus verdadeiro. Eu posso ouvir um amém aí, queridos? Amém? O seu coração não vibra? O meu vibra. Quando eu penso na grandeza desse Deus, no amor incomensurável, No seu poder, na sua soberania, só ele, só ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Só ele pode fazer descer fogo do céu. Só ele pode, só ele pode fazer o sol parar. Só ele pode levantar o paralítico. Só ele tem o poder para parar esse coronavírus. Se eu posso ouvir um amém, só ele tem a provisão certa para mim e para você. Então, não se preocupe com o dia de amanhã, como será, como será o futuro, como será da agora para frente, não importa. Você tem um Deus que é por você. Basta você descansar o teu coração e tão somente crer. Crer e confiar, assim como Elias. Mas a Bíblia, que é um livro, não de contos de fadas, mas um livro verdadeiro, que não mostra apenas as vitórias dos personagens bíblicos, mas ela mostra também a sua fragilidade, as suas fragilidades. E nós continuando a história aqui nos capítulos que estarão vindo, no próprio capítulo 19, nós podemos ver que Elias, aquele homem que orou, que desceu fogo do céu, aquele homem que enfrentou 850 profetas ao todo, e agora a esposa, a mulher de Acabe, chamada Jezabel, começa a persegui-lo, começa a perseguir, começa a perseguir a Elias, e lá no seu coração, Elias foi tomado por um grande medo. Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que esteja com medo da situação, com medo de não ter os proventos diários para o seu celeiro, com medo de ser demitido, com medo de pegar essa doença. Eu não sei o que aflige o seu coração, querido, mas de uma coisa eu estou certo, o Deus de Elias, ele é comigo, o Deus de Elias, ele é com você, com a sua família, e ele não deixará o justo amedigar o pão, basta você descansar nele, confiar nele. Mas talvez, talvez porque a nossa humanidade, existe vulnerabilidades, existe sensibilidades, e muitas vezes, mesmo confiando, mesmo crendo nesse Deus, às vezes a gente fica abatido, e com Elias não foi diferente, o medo tomou conta dele, e Elias, então, entrou dentro de uma caverna, ele entrou dentro da caverna do medo, e ali ele se escondeu, e ali ele ficou depressivo. Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que esteja triste, alguém que esteja depressivo, que esteja na caverna do medo, de tanta insegurança, que o país, que o mundo está vivendo, que isso está afetando a sua vida, o seu coração, a sua fé, mas a palavra de Deus para nós nesta noite é, confia em mim, confia em mim, eu sou o Deus de Elias. E Elias, então, ali dentro daquela caverna, ficou depressivo, não queria comer, não queria se alimentar, que são todas as características de uma pessoa depressiva, ou ela para de comer, ou ela come demais, ou ela come compulsivamente. Então Elias ficou ali, então o anjo do Senhor veio e visitou Elias, tocou em Elias e disse, Elias, ei, levanta Elias, levanta e come. Elias olhou desanimado, comeu um pouco, bebeu um pouco, voltou a deitar, aí comeu a segunda vez e voltou a deitar. E o anjo, então, insistiu com ele e disse para Elias, Elias, levanta-te, diga aí para quem está do seu lado na sua casa, diga para você mesmo, meu querido, eu preciso me levantar na força do meu Deus, não importa o que você está passando, não importa quais são os reveses que a vida tem te proporcionado neste momento, não importa o que está por vir, mas a palavra do Senhor para nós nesta noite é, levanta-te, levanta-te, fala aí para o seu filho, fala para a sua esposa, fala para a sua família, nós nos levantaremos na força do Senhor. E olha que coisa gloriosa, quando Elias entendeu, quando Elias entendeu que ele precisava se levantar, e aí ele saiu para fora, e aí ele tinha coisas importantíssimas a serem feitas, ele precisava uns de reis, Deus estava querendo falar com ele, e Deus queria a vida de Elias, sabe, queridos, Deus tem uma missão para cada um de nós, às vezes se fecha uma porta aqui, mas outra porta se abre ali, aquele que busca o Senhor, o Senhor estará sempre conosco, então, nesta noite, eu quero deixar essa palavra de encorajamento, toda essa situação que está acontecendo no Brasil e no mundo, é para nós nos reposicionarmos como igreja do Senhor, com a nossa vida com o Senhor, é reunir a nossa família e fortalecer a nossa primeira igreja, a nossa primeira igreja não é a igreja física, a nossa primeira igreja é dentro do nosso lar, é na nossa casa, e nós precisamos fortalecer a vida dos nossos filhos, os maridos fortalecerem a vida das esposas, e as esposas fortalecerem a vida dos maridos, é hora de fortalecimento espiritual, Jesus está voltando para buscar a sua noiva, e nós precisamos, queridos, nos consertar com o Senhor, nós precisamos nos reposicionar diante daquilo que Deus tem para nós, depois dessa pandemia, eu creio em nome de Jesus, que não seremos mais o mesmo, a nossa postura diante do Senhor, diante da obra que Ele tem, será muito mais viva, muito mais real, queridos, o Senhor está buscando adoradores que o adorem em espírito, em verdade, o Senhor está buscando uma igreja viva, uma igreja que vá buscar os perdidos, uma igreja que ama as vidas, irmãos, então não tem como a gente ser do mesmo jeito, não tem como ir para a casa do Senhor, arrastando chinelo, procurando uma novidade, o Senhor está dizendo para nós, nesta noite, eu quero levantar os Elias, aonde estão os Elias que eu quero usar na minha obra, aonde estão, aonde estão as mulheres de Deus, que eu quero usar para levar a palavra, nós precisamos mudar, irmãos, o Senhor está requerendo algo com tudo isso que está acontecendo, durante esses dias reclusa, eu estou podendo ler com mais, assim, aprofundamento a palavra, e eu comecei a observar que as pestes na Bíblia, conforme esse coronavírus é uma peste, sempre foi uma alerta de Deus, um aviso de Deus para o seu povo, o Senhor está requerendo algo de nós, irmãos, consagração de vidas, que o nosso coração possa ferver de amor pelo Senhor, para que nós todos juntos possamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, ele vai acrescentar na nossa vida, muitas vezes nós ficamos como se a nossa vida, o final dela fosse aqui, comendo, bebendo, tendo tudo do bom e do melhor, e na zona de conforto, mas nesta noite o Senhor está a nos dizer, ei, filha minha, filho meu, sai deste lugar, sai deste lugar, vem para a minha presença, se aquece com o meu Espírito Santo, porque eu tenho algo novo a fazer na sua vida, sabe, queridos, nós precisamos aproveitar as últimas oportunidades, nós não sabemos quando o Senhor virá, nós não sabemos como as coisas vão terminar, mas de uma coisa nós temos certeza, a palavra nos diz, o nosso Redentor vive, e ele está anelando pela nossa companhia, por mais intimidade conosco, ele está anelando por conserto, por arrependimento, é hora de cada um olhar para dentro de si, Elias fez essa análise, quando ele estava na caverna, quando ele estava recluso, nós não estamos na caverna, não estamos presos na caverna, conforme Elias ficou, mas nós estamos presos dentro da nossa casa, para rever os nossos conceitos e valores, para rever aonde precisamos melhorar, na presença do Senhor, há áreas na nossa vida que precisam melhorar, nós precisamos estar assim, buscando isso, melhorar, melhorar sempre, como eu, Dagmar, eu tenho perguntado para o Senhor, Senhor, quais as áreas da minha vida, Senhor, que eu preciso melhorar, quais as áreas da minha vida que eu preciso te agradar, como mãe, como esposa, como serva, como irmã em Cristo, quantos irmãos, talvez, eu deixei de acolher, quantos irmãos eu deixei de amar, quantos irmãos sanguíneos eu deixei de visitar, e agora a gente está redescobrindo, ressignificando o valor da família, quantas vezes nós estamos alimentando a falta de perdão, queridos, por coisas tão pequenas, tão pequenas, por coisas tão pequenas, nós deixamos de abraçar, nós deixamos de fazer a obra de Deus, a gente coloca tantos impedimentos, e agora a gente está com saudade de estar na casa de Deus, quantas vezes, eu e você tivemos a oportunidade de ir livremente, sem vírus, sem nada, e nós não fomos, e agora a gente está com saudade, tudo isso é para a gente se reposicionar, dentro da obra de Deus, Deus tem algo para você, Deus tem algo para mim, saia da caverna, talvez você esteja dentro de casa, mas na caverna, na caverna do medo, da insegurança, da impaciência, então, reveja, aonde Deus está requerendo de você, e peça a Ele, Senhor, eu quero te agradar, Senhor, eu quero um coração igual ao seu, poda a minha vida, às vezes a gente precisa de poda, eu tenho minhas plantinhas aqui, na minha pequenininha, pequenina varanda, e às vezes eu vou lá e podo, porque preciso de poda, para ela crescer mais forte, o Senhor está nos podando, irmãos, e depois da poda, vem o fruto, com muito mais sabor, com muito mais beleza, então, nessa noite, guarda essa palavra, então, o problema do desânimo, é a resposta de Deus, levanta-te, a resposta de Deus, para mim, para você, é levanta-te, busca a minha palavra, busca intimidade comigo, se arrepende, busca a glória do Senhor, sobre a sua vida, mas para a glória descer, a gente precisa se esvaziar, do que que você precisa se esvaziar, o que que você tem que deixar, no altar de Deus, para quando nós voltarmos, ali, para a igreja Batista Memorial, irmãos, os céus vão se abrir, eu creio, mas não só para a gente se encontrar, para a gente se confraternizar, muito mais do que isso, nós vamos ter uma visão mais ampla, mais abrangente, mais rica do reino de Deus, e nós vamos entender, que o tempo de Deus urge, e nosso amor pelo Senhor, amor pelo nosso irmão, amor pela obra, amor em ganhar as vidas, para o Senhor, será muito maior, então, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe poderosamente, que o seu coração possa ser aquecido, nesta noite, querido, com a chama viva do Espírito Santo, assim como foi na vida de Elias, ei, levanta-te, levanta-te pai, levanta-te mãe, levanta-te filha, e contempla tudo, que o Senhor quer fazer, em você, e através de você, amém, e não vai ser esse vírus, que vai nos desanimar, não vai ser o fato, da gente não estar se encontrando, embora meu coração, está, assim, de uma saudade gigantesca, de vocês, eu creio que você também, uma saudade gigante, mas é hora da gente se fortalecer no Senhor, é hora da gente buscar a Deus, é hora da gente ouvir a voz do Pai, como nunca ouvimos antes, ouvir a voz do Pai, e eu quero orar por você, nesta hora, curva a sua fronte, nós vamos orar, em nome de Jesus, querido Deus, nós estamos na tua presença, Pai, com o nosso coração quebrantado, e nós queremos te pedir, queremos mais do Senhor, na nossa vida, nós não queremos nos conformar, Senhor, em viver uma vida, ó Deus, cristã, pequena, diante de um Deus, tão grande, tão misericordioso, nós queremos nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados, nós queremos, ó Deus, buscar intimidade com o Senhor, enquanto temos tempo, Pai, nós queremos sair, Senhor, dessa pandemia, fortalecidos na força do Senhor, Pai, vencendo o medo, vencendo os obstáculos, e ó Deus, recebendo a unção e a graça do teu poder, para fortalecidos como igreja, avançar ainda mais, com força na evangelização, com força na busca das vidas, mas para isso, Senhor, o Senhor precisa nos encher, Pai, nos encher com o teu poder, nos encher com o teu Espírito Santo, assim como tu fizeste com Elias, na caverna, Pai, que nós possamos nos reposicionar, ressignificar, Senhor, a nossa vida, o nosso tempo com o Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as famílias da Igreja Batista Memorial, toma cada um, cuida de cada um, livra-os, proteja-os, com a tua boa e maravilhosa mão, ó Deus, assim eu oro, crendo, Pai, que receberemos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Muito bom, agradeço a todos vocês, Andréia, Andréia, um beijo grande no seu coração, a Adriana, glória a Deus, que eles já receberam a bênção do Senhor, Adriana e Flávio, esses queridos, o irmão Joel, a Regina, muito bom, a Helena, o Neí, o Flávio, a Adriana, novamente, já falei, o Arthur, que coisa deliciosa, Jussara, ter vocês todos aqui, outros nomes que já subiram as letrinhas, a gente vai sair dessa pandemia, muito mais tecnológica, eu tenho certeza, a Mari, daqui a pouco eu vou estar com os meus adolescentes queridos, muito legal, e a gente quer convidar vocês, é tempo de orar, a gente está disponibilizando, na plataforma Hangout, você pode entrar lá no link, e todos os dias, de segunda a sexta, nós vamos estar orando, hoje foi uma maravilha, reunimos vários irmãos, deu para ver o rostinho de todo mundo, amanhã, a gente quer convidar você, para estar conosco, não é pastor? Oito horas, nessa plataforma, e juntos nós vamos orar, uns pelos outros, a Igreja de Cristo continua viva, a Rejane, o Wilson, a Simone, mais uma vez a Cirlei, colega de trabalho, muito obrigada por todos vocês, que participaram conosco, e nós queremos isso, irmãos, não vamos deixar de nos aquecer, vamos estar juntos, mais do que nunca, quem sabe a gente pode até programar, e Ney, Ney pensa aí, numa mini vigília, online, nós temos as plataformas, nós temos as lives, nós temos o YouTube, temos alguns recursos tecnológicos, que nos favorecem nesse momento, então vamos juntos, queridos, levantar a bandeira do Evangelho, e eu queria só encerrar com uma experiência, que eu estou tendo com a minha família, queridos, através da plataforma Hangout, eu tenho reunido a minha família, três vezes por semana, e tem entrado primos queridos, do Espírito Santo, sobrinhas dos Estados Unidos, pessoas oriundas de diversas partes, pessoas de volta redonda, e eu estou usando esse momento, para falar da palavra de Deus, e eu quero te incentivar, incentivar, irmãos, vamos povoar o céu, está na hora, está na hora, vamos lá, não vamos desanimar, diante da prova, vamos avançar, e cumprir a missão, que o nosso Pai Celestial, tem para todos nós, pastor, vai estar encerrando, um beijo grande, saudoso, para todos vocês, como eu estou com saudade, queridos, foi muito bom, que palavra, de despertamento, de avivamento, olha, depois desse momento, dizem, que o mundo não será mais o mesmo, e você, e a sua igreja, será que ela vai continuar sendo a mesma? Será que nós não, temos que tirar proveito disso, nos reposicionar, qual a posição que nós vamos tomar, a partir de agora, como servos do Senhor, mais do que nunca, Jesus está voltando, quem sabe, ele voltará na nossa geração, você tem orado, para Deus, expelir, esse vírus, da nossa pátria, você tem jejuado por isso? O jejum oficial da igreja acabou hoje, mas você pode continuar, eu tenho certeza que você vai fazer isso, de forma pessoal, porque nós estamos transformando a nossa casa, no altavo Senhor, estamos transformando, esse momento de recolhimento, em retiro espiritual, tudo isso, para quando voltarmos, a nos reunirmos, como o povo de Deus, na casa do Senhor, olha, vai ser tudo diferente, aleluia, amém, que Deus te abençoe ricamente, eu fiquei feliz, de ver os nomes aqui, dos irmãos que participaram, um grupinho legal, não é? E a gente vai, se aprimorando, nessa tecnologia, domingo, pela manhã e à noite, teremos a escola bíblica dominical, e queremos usar essa ferramenta, o irmão Evandro está lá preparando, vai ser online, vai ser online, desculpa, vai ser online, ok? Então vai ser nove horas da manhã, e sete e meia da noite, tá bom? e vai ser uma benção, teremos lá os nossos músicos, os irmãos cantando, e vai ser algo ao vivo, eu tenho certeza que será extraordinário, amém? Temos orado por você, por sua família, não é mesmo? Aparentemente, a gente não está podendo fazer muita coisa, não é mesmo? Mas tem alguém que está fazendo muito por nós. O Ney quer acordar o pessoal, três horas da manhã lá, três horas da manhã, vambora Ney, vamos orar de madrugada, acorda o povo. Olha que benção, vamos sim, ué. Vambora, né Joel? Tá bom gente? Vambora. Deus abençoe, quem sabe teremos aí um quarteto, né Joel? Enfim, Deus abençoe vocês, que muito feliz, que o senhor possa abençoá-lo ricamente, assim como sua família, guardando, protegendo, livrando você e sua casa de todo mal. Amém. Estamos aqui como o povo de Deus no Egito, mas protegidos e guardados por ele. Deus te abençoe. Amanhã, oito horas, a gente aguarda você na plataforma. Diariamente, culto, de oração e tem sido uma benção, tá? Aguardamos você amanhã. Deus abençoe. Beijo, saudade. e tal. Tchau, 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 tchau.